Provavelmente a maioria dos torcedores que viu o Atlético e São Joséense está felizassa com o Zé Ivaldo. O golaço do Zé Ivaldo, relembrando até aquele gol histórico na semifinal da Copa do Brasil de 2021 contra o Flamengo, é o suficiente para o torcedor se empolgar com um zagueiro que, para muitos, virou um xodó. O Zé, que está no profissional do Atlético há muito, muito, muito tempo, demorou a conquistar a torcida do Atlético e parece que o personagem carismático, que é o Zé Ivaldo, ele pode errar que está tudo certo. A torcida do Atlético, ela tem os seus favoritos. Isso não é segredo para ninguém. Só que eu acho que a gente tem que pensar bem no que o Zé Ivaldo vem fazendo de bem, ele vem nos entregando várias coisas positivas, mas a gente tem que chamar atenção para também um efeito colateral desses momentos bons do Zé e que ele acaba entregando muito pouco, bem abaixo do que se espera dele. Foi o Zé Ivaldo no primeiro tempo, foi o Zé Ivaldo completamente diferente no segundo tempo. E eu não estou aqui para baixar a bola do Zé Ivaldo. Acho que o Zé Ivaldo tem muitos méritos. Gostaria, inclusive, de ver o time completo do Atlético com o Zé Ivaldo de titular. Mas eu preciso atentar vocês sobre uma maneira de se comportar do Zé Ivaldo que eu não gosto. Rapaziada, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, a gente está na luta por 20 mil inscritos. Vai ajudar demais. A gente tem esse QR Code que se você apontar com a câmera do seu celular para esse QR Code, você pode ajudar a gente, já que isso aqui é meu trabalho. Vocês pagam o meu salário, se você gostar do meu conteúdo, qualquer contribuição ajuda e ajuda demais. E aqui embaixo na estágia estão passando nossos planos de membro. A gente está na luta para bater 200 membros. Desconto na KTO. Se você botar 100 lá, você ganha 20. Na real, bônus na KTO. E desconto na Centau de 10% na maioria dos produtos. Então não perde a oportunidade. Usa os nossos cupons. Vira membro do canal. E vamos embora falar sobre o Zé. Sem Tiago Helena e Pedro Henrique, eu acho que o Zé hoje é a primeira opção do Atlético. Eu acho que o Zé, dentro dessa hierarquia de zagueiros do Atlético, ele está na frente do... Matheus Felipe, ele está na frente do Kaique Rocha, que acabou de chegar. E eu acho que o Paulo Turro, ele até peca em falar que o Atlético, ele tem um nível de excelência para zagueiros. O Atlético, ele não tem um nível de excelência para zagueiros. O Atlético, ele tem um zagueiro bem acima da média do futebol brasileiro, que é o Tiago Helena. E ele tem quatro zagueiros que tem boas qualidades e alguns vários defeitos. O Zé Ivaldo, ele não é diferente do Pedro Henrique, nem do Matheus Felipe, em relação a isso. Entre qualidade e defeitos. Só que eu acho que a balança do Zé, em muitos momentos, ela pesa a favor das qualidades em relação aos defeitos. Os outros têm mais dificuldade de sobressair essas qualidades. O Zé, ele é um zagueiro que tem boa saída de bola, e eu acho que isso é importante. O Zé é um cara que conduz bem a bola, ele tem um bom espacinho diagonal, ele quebra bem linha. E eu acho que isso para o torcedor é muito importante, porque você está vendo um cara com uma bola jogando bem em futebol. E é aquilo que a gente sempre fala, jogada que começa bem, tende a terminar bem. Os outros zagueiros, tanto Matheus Felipe quanto Pedro Henrique, não tem a saída de bola tão boa em relação ao Zé Ivaldo. A gente ainda vai ver o Kaique Rocha. Então eu acho que já é um ponto positivo em relação ao Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo é um zagueiro rápido. O Pedro Henrique, ele está no time titular muito por um match, né? O Thiago mais rebatedor. O Pedro, ele vai muito bem nos encaixes individuais em relação a boas perseguições ali e tudo mais. Mas o Zé, ele pode fazer esse papel. É um zagueiro rápido, é um zagueiro que consegue acompanhar bem o adversário. Quando ele gruda no centroavante adversário, eu acho que ele sabe se virar bem. Então eu acho que nesse aspecto, o Zé Ivaldo, ele também tem muitos méritos. É um zagueiro que quando tem a bola, sabe o que fazer, não só na saída de bola. Sabe sair de pressão, sabe fazer um gol como fez hoje. Só que o Zé Ivaldo, ele tem um problema que eu não acho que seja fácil de resolver. Que é muito mais um problema voltado para a parte mental do Zé. A gente sempre fala, né? Que um zagueiro, que um jogador de futebol, ele tem a parte técnica, tática, física e mental. E eu já constatei desde a última passagem do Zé Ivaldo, uma questão mental no Zé, que eu não curto. Que é o fato do Zé Ivaldo, ele ser um jogador que faz coisas boas, entrega bons lances, mas ele se empolga muito fácil nesses bons lances, e logo depois vem uma tragédia. Logo depois vem um lance ruim. Porque ele se enche muito de confiança. Para muitos, confiança é o que falta para se alcançar um nível maior. Para o Zé, esse excesso de confiança é o maior inimigo dele. Já falei várias características boas do Zé Ivaldo aqui. Mas eu acho que o Zé, nesse jogo contra o São José, novamente pecou. Vinha de um excelente primeiro tempo. Tinha marcado um golaço, subindo pressão bem, antecipando o bote ali do atacante e tudo mais. Vai lá, dribla um, dribla dois, faz o gol. Estava em alta, a torcida gritando o nome dele. As redes sociais... Essa cadeira não para de cair. As redes sociais, exaltando pra caramba o Zé Ivaldo. E no segundo tempo, faz um gol contra. Mais um gol contra no Campeonato Paranaense. Eu vou até ver se esse dado está certo. Eu acho que é um dado um pouco assustador, cara. Em relação ao Zé Ivaldo e o ano de 2023 do Atlético. O Atlético em 2023 tem 30 gols feitos e 8 gols sofridos. 25% dos gols do Atlético, que o Atlético sofreu na temporada, foram do Zé Ivaldo. Se eu não me engano, nenhum atacante fez mais gols na gente do que o Zé Ivaldo. Então, assim, é preocupante. Se o Zé Ivaldo oscilar tanto num jogo, em um momento da partida, se o Zé Ivaldo ser o cara do golaço, ser o cara que está extremamente estável, tirando tudo, e logo depois ser um cara inseguro e ser o cara do gol contra, vai ser difícil para o Zé assumir essa titularidade. Tudo que eu mais quero é ver o Zé Ivaldo titular. Eu acho que o Zé Ivaldo merece ser titular. Mas para tirar essa titularidade do Pedro Henrique, eu acho que o Zé Ivaldo precisa ser mais firme, eu acho que o Zé Ivaldo precisa ser mais seguro, eu acho que o Zé Ivaldo precisa ser mais estável. Precisa ser mais constante ao longo dos jogos. Não dá para ficar subindo, descendo, subindo, descendo. Isso aí para o Zé é péssimo, isso para o Atlético é péssimo, isso para essa luta por titularidade é péssimo. Porque se o Zé Ivaldo não faz esses dois gols contra, a gente está aqui só elogiando, só falando bem. Porque é um cara que vai lá no ataque e faz gols, se eu não me engano é o segundo gol da temporada do Zé. É um cara que tem boas qualidades e tudo mais, é um cara carismático. O Zé tem tudo para assumir essa vaga na zaga e ficar. mas ele precisa ser mais seguro, ele precisa ser mais estável. O Zé Ivaldo precisa ser mais maduro, eu acho que de certa forma. Ele não pode estar numa linha tênue entre acerto e erro tão curta. E eu acho que o Zé hoje está entre essa linha tênue entre acerto e erro. O Zé é jovem, o Zé é um dos caras mais vencedores da história do clube, o Zé tem tudo para amadurecer, melhorar, ser uma peça ainda mais importante para o Atlético. Mas o sentimento que dá é que ainda falta. Ainda falta para o Zé Ivaldo.